Fala pessoal, tudo bem com vocês? Com mim tá tudo bem, graças a Deus. Meus amigos no vídeo de hoje acompanha a gente aqui fazendo as compras de uma cesta básica no valor de R$ 80,00 e vamos tentar fazer a diferença com apenas R$ 80,00. O pessoal que comenta muito aí que eu consigo comprar muitas coisas e dessa vez a gente vai mostrar para vocês como é o nosso dia a dia fazendo as compras da cesta básica para as pessoas, para as famílias carentes. E acompanha o vídeo pessoal, estou aqui na seção onde tem um feijão e a gente sempre compra esse aqui que é mais barato para as famílias, que é o feijão branco. Feijão branco ele está de R$ 5,19 a unidade e vamos levar dois pessoal, que feijão é importante aí tem que ser dois né. E pessoal estamos agora aqui na seção aqui do arroz né, vocês estão vendo que tem diversos tipos de arroz aqui né, tem branco parborizado e a gente vai levar o branco né, que é mais barato né, eu vou levar esse aqui pessoal. Tá de R$ 3,59 ó, esse daqui eu vou tá levando dois quilos né pessoal, dois quilos aí que como o valor da cesta é R$ 80,00 e a gente vai tentar fazer a diferença né, com esses R$ 80,00 né. Então vamos lá pessoal, vou pegar dois quilos desse arroz aqui ó. Deixa o seu like, inscreva-se no canal e vamos que vamos pessoal. E pessoal agora estamos aqui na seção do flocão né meus amigos, como vocês estão vendo aqui ó, flocão e a gente vai levar aqui, é o R$ 1,69 tá a unidade aqui né, e a gente vai tá levando dois flocão também né. Olha aqui pessoal que maravilha ó, eu tô separando aqui né no mesmo carrinho duas cestas básicas né, vocês estão vendo aqui que essa cesta aqui desse lado ó, essa cesta básica aqui, ela é a cesta básica da Ana Maria né, a irmã da Ana Marta né. É dela tá, essa cesta básica, eu já comprei tá, no valor de R$ 100,00 tá aqui. Aí essa outra aqui ó, essa daqui ela é no valor de R$ 80,00 que é pra Fabiana tá pessoal. Fabiana que a gente entrou em contato né, com alguém próximo dela e ela tá numa situação difícil né, e a gente tem essa doação de uma escrita de Fortaleza e a gente vai tá fazendo essa doação pra ela né, de R$ 80,00 e uma cesta básica né. A gente vai fazer o possível né, pra comprar bastante coisa né pessoal. E pessoal, esses itens aqui ó, que eu tô colocando aqui separado né, aqui é uma cesta e aqui é outra, esses itens aqui dá um total de R$ 20,00 e R$ 94,00 né. E ainda tá um pouco longe dos R$ 80,00 né, mas... Vamos lá pessoal, tô aqui na seção aqui do macarrão, aí vocês estão vendo aqui ó, eu vou tá levando também dois pacotes de macarrão né, dois de cada né, vamos ver até onde dá certo né. Pessoal, estamos agora aqui na seção do açúcar né. Pessoal, o açúcar nunca é bom demais né, então, a gente vai levar apenas um quilo né, pra tá dando uma economizada na cesta, a gente sempre tava levando dois de cada né, dois arroz, dois feijão, dois socão, dois macarrão, só que agora a gente vai levar apenas um quilo de açúcar né, pra tá dando uma economizada aí no valor da cesta básica né pessoal. E tá de R$ 3,19 tá pessoal. Esse aqui é o açúcar mais barato que tá tendo aqui no momento né. Então vamos pessoal. E olha aqui pessoal, estamos aqui na seção aqui do café né, a gente vai levar esse aqui ó, o café principal, que ele tá de R$ 6,95 né. E a gente vai levar uma caixinha dessa né, aqui de café aqui né pessoal, porque café não pode faltar né, café é importante também numa cesta básica né. Chegamos num valor pessoal, de R$ 36,26 né meus amigos. E agora pessoal, a gente vai pegar aqui um pacote de bolacha né, desses daqui ó, creme cracker né, dessas daqui pessoal, ela tá de R$ 3,89, muito boa essa bolacha, essa aqui ó, né. E vamos que vamos pessoal, que é uma bolacha dessa aqui, é bom demais que um café né pessoal. Aí a gente vai levar também né. Olha aqui pessoal, que maravilha, esse leite aqui ó, ele tá de R$ 6,29 né. E a gente vai levar um pacote desse leite né, que é interessante também né. Ela tem uma filha pequena né, e nem só pela filha né, é bom também, o leite de café até para um adulto também né. Então o leite é importante demais né. E a gente vai tá levando também tá pessoal, um pacote de leite tá. R$ 6,29 tá, esse pacote aqui ó, de 200 gramas. Vamos que vamos pessoal. E pessoal, vamos levar agora o óleo, né, óleo de cozinha né. Tem esse de R$ 8,39 e eu acho que eu vou levar, ah tem um ali de apenas R$ 8,00, esse daqui ó. A gente pensa que não, mas R$ 0,40 é uma diferença né, R$ 0,39 ó. Esse aqui é R$ 8,39 né, R$ 8,40. E esse daqui, ele é apenas R$ 8,00 né, R$ 7,99 né. Então eu vou levar, uma economizada aí, no valor da cesta básica né. E meus amigos, a gente vai levar agora aqui a mortadela né, como a gente sempre leva aí nas cestas básicas né. Eu vou tá levando duas tá pessoal, vou tá levando uma dessa. É uma de frango né, e a outra é essa outra, uma amarela e uma vermelha né pessoal. Vamos lá pessoal. E meus amigos, eu vou levar uma manteiga né pessoal, porque é importante também né, levar uma manteiga né pessoal. A gente vai levar essa tá, ela é a mais em conta ó. Essa daqui ó, que eu peguei agora tá. A gente vai tá levando, ela tá de R$ 3,29 né. Aí eu vou tá levando pessoal, essa manteiga aqui ó. E é muito boa inclusive, essa manteiga aqui é maravilhosa. E meus amigos, eu vou levar um iogurte desse aqui tá. Só abrir aqui pra vocês verem ó. Vou levar um iogurte desse aqui ó. Vou pegar um de morango né, sabor de morango ó. É muito bom né pessoal. Porque ela tem criança pequena, como vocês sabem né. E é interessante ó, o carrinho aqui travando aqui a porta. Pronto. E aí sai pessoal ó, iogurtezinho né, porque ela tem criança pequena né. Não tão pequena, mas a netinha dela às vezes tá lá com ela né. E a gente vai levar, ninguém vai adivinhar se a neta dela tá lá ou não. Então vamos levar né pessoal, não custa nada. É R$ 2,39 esse iogurte aqui. De 500 gramas né pessoal. Pois é pessoal, Fabiana é uma pessoa muito humilde né. E a gente sabe né, que se... Mesmo a gente indo só fazer a visita, ela é grata né. Pela presença da gente né. Então a gente tem muita alegria né, muita motivação, muito prazer de tá fazendo doações pra Fabiana né pessoal. E essa cesta básica aqui é pra ela. E ela vai gostar muito pessoal. Já comprei um vídeo aí, ainda falta... Eu vou levar uma cartela de ovos. E aí a gente vê quanto é que fica faltando né. Pra tá completando aí os R$ 80,00 que é a cesta básica dela né. A doação pra ela né, de R$ 80,00. E meus amigos aqui né, o ovo branco. Ovo branco, ele tá de R$ 12,99 né. Vem 20 unidades de ovos né, tá aqui ó. Aí a gente vai tá levando um desse né, pra Fabiana né. Que é bom demais né pessoal. Aqui é bom pros ossos, bom demais pessoal. Ovos é interessante também a gente tá levando né. E pessoal, chegamos ao valor de R$ 75,00. Falta apenas R$ 5,00. A gente vai levar aqui um cheiro verde ó. Né, uma cebolinha de R$ 1,59. E vamos levar o coentro né pessoal, um coentrozinho ó. E o coentrozinho aqui é maravilhoso ó. A gente vai levar o par né, o coentro e a cebola né pessoal. E vamos levar também uns biscoitados pras crianças que é bom demais também né. Ela, a gente pegou apenas o recheio, a bolacha creme cracker. E agora a gente vai pegar a merendinha né. O Wafel né, pra quem conhece aí né. Vamos lá pessoal. Vou pegar aqui, vou colocar aqui no carrinho. E acompanha o vídeo aí pessoal. Se você gosta de vídeos assim, deixa o seu like. Queria eu poder financeiramente poder ajudar essas famílias. E de repente dar uma inteira de R$ 30, R$ 40, R$ 50,00 numa cesta básica. Infelizmente eu não posso, não tá dentro das minhas condições. Mas um dia eu vou poder ajudar. Assim como vocês aí que vendem nessa força tá pessoal. Agradeço demais aí a cada um de vocês. E é isso aí pessoal. Após a gente comprar a cebola né, o cheiro verde e o coentro. Ficou um valor de R$ 78,38 né. Aí a gente vai tá completando os R$ 80,00. Levando aqui umas merendinhas né, pras crianças delas né. Vamos levar, tá de R$ 1,79. Vamos levar as três né pessoal. Vai passar um pouquinho mais a nossa forma de ajudar né. Eu sei que é pouquíssimo. Mas de alguma forma ajuda né. Não tá na nossa condição poder ajudar com muito né. Mas Deus vai abençoar e vai retribuir a cada um de vocês. Um forte abraço aí pra vocês. Estou aqui finalizando aqui né. Chegamos ao valor da cesta básica. De R$ 80,00. E eu vou ali pegar dois sacos daqueles de cesta, aqueles transparentes. Vou ali no caixa pagar. E aí quando eu for levando pra casa eu troco mais outra ideia aí com vocês né pessoal. Antes da gente ir fazer a entrega. Então né meus amigos. Chegamos aqui ao final do vídeo. Acabei de chegar aqui na Ana Mária né. Irmã da Ana Marta né. A cesta básica dela é essa daqui ó tá. Essa da caixa aqui é da Fabiana né. E aqui tem as forras das portas do seu franzete né. A gente tá aproveitando o embalo e já tá levando o máximo de coisas possíveis né. E é isso aí meus amigos. Estou aqui na frente da casa dela, da Ana Mária né. No próximo vídeo acompanha aí a entrega desta maravilhosa cesta né. A cesta dela. Os itens a gente já tinha comprado. Quando eu comecei a gravar a gente mostrou comprando item por item da cesta da Fabiana. Mas é uma cesta bem parecida né. Aí vocês vão poder ver todos os itens dessa cesta básica aqui no próximo vídeo aí do canal tá. E é isso aí pessoal. Um forte abraço aí para cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo neste mesmo horário e neste mesmo canal pessoal. Não percam a continuação do vídeo hein. Conto com a presença de vocês aí no próximo vídeo. Um forte abraço meus amigos. Tchau.